Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje faremos um vídeo muito especial sobre Black Desert Online. A gente fala muito aqui nesse canal sobre a progressão do jogo, o quanto o jogo é interessante para novos jogadores, o quanto a distância entre os novos jogadores e os veteranos diminuiu, mas tudo isso é muito subjetivo, especialmente se você não conhece o jogo. Então esse vídeo vai servir para apresentar a progressão do BDO de uma forma clara, até mesmo se você não joga o game. É muito comum que em vídeos como esse as pessoas chamem de iceberg de alguma coisa para mostrar esses vários níveis de compreensão dos níveis mais superficiais até os níveis profundos, mas aqui nós não vamos usar a analogia do iceberg e sim a analogia da cebola. Porque assim como uma cebola, a progressão do BDO tem várias camadas, mas diferente de um iceberg, ele te faz chorar em praticamente todas elas. Dito isso, vamos para a cebola da progressão do Black Desert Online. Vamos começar com os equipamentos que nós estamos vendo aqui do lado e vamos tratar esses aqui como os elementos da primeira camada de progressão do Black Desert. Você pode até estar olhando para esses equipamentos e achando eles meio poderosos demais, talvez, com base em informações que vocês já tenham recebido de outras pessoas que conhecem o jogo. Contudo, eu devo te dizer que esse equipamento que você está vendo aqui do lado, praticamente ele é dado de graça dentro do jogo e você só vai ter meio que existir fazendo quests e cumprindo missões diversas para conseguir chegar nesse ponto que você está vendo aqui agora. Através da temporada, que é uma mecânica de aceleração de progressão para os usuários, quests específicas que te dão acessórios e equipamentos e até mesmo pontos que você chega na sua progressão de level que também te dão equipamentos, você vai conseguir chegar nesses equipamentos que a gente está vendo aqui se você for um cara muito preguiçoso, mas muito preguiçoso mesmo aqui, cara, um mês e meio, dois, se você nem jogar todo dia. E eu juro para vocês que quando eu falo preguiçoso, eu estou falando preguiçoso mesmo, assim, bem tranquilão, despreocupado com a vida. O interessante dessa parte da progressão, dessa primeira camada da nossa cebola, é que dentro da temporada você vai conseguir a maior parte dos equipamentos que você vai utilizar nessa fase e lá você também vai ter que fazer um encantamento desses equipamentos. Esse é literalmente o primeiro contato que o jogador de BDO tem com os encantamentos e o RNG do jogo. E apesar de todas as facilitações que foram dadas através da temporada, porque isso é meio que uma apresentação do sistema de RNG e encantamento do jogo, você ainda vai sofrer com algumas falhas nesse processo. E não é incorreto dizer que algumas pessoas já começam a chorar lágrimas de sangue nessa fase aqui por não conseguir com facilidade pegar os seus equipamentos tuvala no maior nível possível, que é o Pain, dentro da temporada. Mas como eu disse, essa é apenas a primeira camada e os encantamentos do BDO ficam bem mais dolorosos ao longo das próximas camadas que a gente vai ver. Então se você já estiver achando isso aqui muito difícil, se esse RNG que tinha apresentado no início for muito doloroso pra você, prepare-se. Mas antes da gente passar pra próxima camada, é muito importante você saber o que você pode fazer dentro dessa primeira camada que você vai conseguir atingir em um mês, dois meses, jogando muito tranquilo. Primeiramente você vai poder fazer o conteúdo das dungeons do BDO. São três dungeons que tem três níveis diferentes, o fácil, o normal e o hard mode. E nessa fase aqui, você já consegue fazer os três modos. Talvez no hard mode você tenha uma dificuldade porque você tá meio que no limite do necessário, mas você já consegue fazer. As três dungeons do BDO são um dos grandes conteúdos PVE que o jogo disponibiliza e oferecem de fato um desafio bem interessante se você quiser vencer o modo hard. E as recompensas também não são ruins, desde que você já esteja fazendo as dungeons com eficiência. Se você passar três, quatro, cinco horas lá na primeira vez, é óbvio que as recompensas provavelmente não vão ser satisfatórias. Mas a partir do momento que você tá fazendo elas com eficiência, as recompensas são bem condizentes. Com esse equipamento você também consegue fazer os chefes da terra do amanhecer, que também é um conteúdo desafiador do jogo pra você fazer sozinho. São chefes que você mata de forma solo. São dez chefes pra você fazer e cada um deles tem sete níveis de diferença. E o sétimo nível você certamente não vai conseguir fazer nesse ponto agora. Mas o cinco e o seis, muito provavelmente você já vai conseguir fazer. Nesse ponto você já consegue participar também da arena de solare, que é a arena ranqueada 3x3 do jogo, já que ela não exige nenhum tipo de equipamento externo. Ela possui os seus próprios equipamentos. Então, no PVP você vai tá tranquilo já pra fazer isso, mesmo que você não tivesse feito esses equipamentos, porque você só precisa do level 60. Você também consegue participar das guerras de base, que são guerras entre guilds pra conquistar territórios. Essas guerras acontecem todos os dias e grande parte delas é capada, ou seja, tem um limite de equipamentos pra você participar. E se eu não me engano, o tier 1 e o tier 2 já estão abertos pra você com esses equipamentos. Vale a pena lembrar que o tier 1 e o tier 2 provavelmente são os setores mais aquecidos dessa guerra, porque como o setor onde não tem limite de equipamentos não é tão aquecido assim, muitos jogadores com equipamento alto acabam caindo pra aquecer ainda mais esse cenário. E o mais legal é que você vai tá com o mesmo equipamento que eles, o que vai faltar vai ser habilidade, conhecimento do jogo, organização da sua guild e etc. Mas em nível de equipamentos, você vai tá ok. Com relação ao PVP de mundo aberto, você não vai conseguir fazer muita coisa com esse equipamento, se você tentar se defender de alguém no mapa aberto, que não tem limite de equipamentos, muito provavelmente você vai esbarrar com alguém mais forte que você e você será amassado. Então, PVP de mundo aberto com esse equipamento aqui, não é muito indicado. O jogo também possui um sistema de Sieges, que acontece apenas ao sábado, e é a guerra de castelos do jogo. E você também pode participar, que a grande parte delas também é capada, também tem limite de equipamentos e você vai tá totalmente apto pra entrar nessa brincadeira também. As únicas coisas que exigem equipamento que você meio que não vai poder participar, são duas. Primeiro, a Guerra das Rosas, que exige um equipamento que você não vai ter nesse ponto, então você não vai conseguir nem entrar. Ou as guerras sem limite de equipamento, que também acontecem no sábado. Mas pra isso, você teria que fazer parte de uma guild que tá competitiva o suficiente nesse ponto, e que aceitou você com equipamento baixo pra participar disso, que não faz nem muito sentido. Porque se você fosse aceito em uma guild, e ela quisesse te carregar lá dentro, você ainda poderia participar, porque não existe nenhum bloqueio pra você entrar nas Sieges que não tem limite. Mas vai ser meio complicado de você conseguir acesso a isso. O mais normal é você entrar numa guild que tá fazendo as Sieges capadas. Então, o único lugar que você vai ser bloqueado de entrar mesmo é a Guerra das Rosas, que é o 300 contra 300, com nenhum limite de equipamento. Então não é incorreto dizer que nessa primeira camada da nossa cebola, você vai gastar muito mais tempo aprendendo a jogar, a lidar com a sua classe, fazer os combos, aprender as mecânicas, memória muscular, entender as outras classes, se organizar em grupo pra fazer o PVP massivo, se organizar pra fazer o PVP de pequena escala, caso você esteja fazendo arena de solare, é muito mais tempo aprendendo a como jogar, do que de fato progredindo equipamentos, grindando freneticamente, porque essa parte realmente é bem tranquila nessa primeira fase. E ela não é só tranquila, mas ela te dá acesso a basicamente 90% a 85% de todo o conteúdo que o jogo disponibiliza pra você. E é justamente por isso que a gente fala que o Black Desert, hoje é um dos MMORPGs mais acessíveis e mais confortáveis pra novos jogadores. Mas vamos dar uma passeada na segunda camada. Voltando aqui agora aos nossos equipamentos, aqui do ladinho nós temos uma pequena evolução, né? Nós saímos de 285 de poder de ataque pra 307, saímos aqui de 322 de defesa pra 384 de defesa. Então já temos uma subida interessante nos equipamentos, que vai te colocar em outro patamar dentro do jogo. E obviamente aqui as coisas já começam a ficar menos facilitadas pra você. Aqui nesse ponto o jogo meio que já largou a sua mão, você vai ter que ir lá, grindar, aprender a como fazer dinheiro no jogo, porque ou você vai encantar os equipamentos que você precisa, ou você vai comprar de alguém. As mamatinhas que você tinha na temporada meio que aqui já se foram. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais parruda. Existem vários caminhos pra você chegar nesse ponto, tá? E vários equipamentos diferentes que você poderia alocar pra chegar no mesmo lugar. Então é difícil criar uma receita de bolo pra você chegar nessa camada aqui, porque tem vários caminhos. Mas cada uma delas vai chegar mais ou menos no mesmo lugar, e eu não sei se os preços vão ser tão diferentes assim. E eu calculei que pra você chegar nesse ponto aqui, você gastaria mais ou menos aí uns 170 bilhões de silver. E aqui eu tô considerando outros elementos da progressão, como os seus cristais, que vão ser extremamente importantes também, pra você conseguir ser eficiente nessa etapa que você tá, e vai te custar uma grana e meio que tá tudo embutido nesse valor de 170 bilhões. Mas aí nós temos uma reflexão. Pra você chegar na camada 2, você precisa farmar dinheiro com o que você tem da camada 1. E aqui no Garmoth a gente consegue ter uma ideia mais ou menos do que você vai conseguir farmar com aqueles equipamentos que você conseguiu lá na camada 1. Aqui nós temos vários spots que vão estar disponíveis pra você com aquele poder de ataque e com esse poder de defesa. E dá pra gente ver aqui que tem várias opções pra você fazer 500 milhões, 400 milhões, 600 milhões, dependendo da sua eficiência. Então a gente vai tratar aqui que um jogador com esse GS, com esses equipamentos da camada 1, consegue fazer em média 500 milhões por hora, grindando. Então vamos calcular quanto tempo eu demoro pra juntar os 170 bilhões que eu vou fazer. Na teoria, se eu estou fazendo 500 milhões por hora, eu vou precisar de 340 horas pra fazer os meus 170 bilhões. Se eu jogar 1 dia, 1 hora por dia, vai me demorar 11 meses pra fazer isso. Se eu jogar 2 horas por dia, vai demorar 6 meses pra chegar lá. Mas pera, tem um erro de cálculo aqui. No Black Desert você tem alguns recursos que potencializam o seu farm que não estão disponíveis pra você o tempo inteiro. Você tem, por exemplo, a Febre de Agris, que é um recurso que você vai gastar, vai aumentar o seu lucro no spot, mas quando ele acaba, você tem que esperar o dia seguinte pra ele recarregar pra você utilizar de novo. Você tem pergaminhos que potencializam o seu farm e um jogador novo provavelmente não vai ter acesso infinito e abundante pra esses pergaminhos que você recebe de eventos, loja de cash e etc. Então esses 6 meses, eles são realistas se você não contar com esses elementos, porque se você joga 1 hora por dia, você provavelmente vai farmar todas essas horas utilizando a Febre de Agris. E ela pode duplicar o farm que você está fazendo. Se você combina com o pergaminho, potencializa ainda mais. Então se a gente coloca esses elementos na fórmula, não é incorreto dizer que esse tempo pode cair até pela metade, ou pelo menos uns 30%, 40%. E repare que eu estou colocando aqui novamente, é o cara tranquilo, joga 2 horas por dia, 1 hora por dia no máximo. Então não seria incorreto dizer que esses 170B poderiam ser adquiridos por alguém que está jogando 2 horinhas por dia ali durante 3 meses, seguidos, o cara está ali consistente, farmando as 2 horinhas dele, usando a Gris sim ou não, usando o pergaminho sim ou não, conforme ele vai tendo isso na mão dele. 3 meses, eu diria que é um número justo pra você conseguir os seus 170B. Vale a pena dizer também que durante a sua progressão, você não vai sair da camada 1 pra camada 2 de imediato, você vai fazer progressões gradativas, você vai comprando peças conforme você vai progredindo e pegando dinheiro, e isso pode aumentar o seu poder de ataque e de defesa, já te possibilitando ir para lugares que te dão mais dinheiro. Então, certamente, ao longo desses 3 meses, você vai sair de um spot que te dá 500 milhões, pra um que dá 600, pra um que dá 700, 800 ao longo da progressão, o que pode fazer esse tempo cair ainda mais. Mas vamos trabalhar com isso? Alguém que joga 2 horas por dia fez ali 170 bilhões em 3 meses? Vamos trabalhar com essa média. Se algum jogador de Black Desert achar que eu tô exagerando com esses números, deixa aí nos comentários. Chegando nessa segunda camada, você provavelmente já vai ter derramado muitas lágrimas de sangue, porque aqui nós temos a divisão pra dois tipos de jogadores. Nós temos aqueles que, obviamente, vão tentar o RNG do jogo, porque todo mundo acha que é capaz de vencer o RNG. Pelo menos no começo. Então você certamente vai tentar fazer alguns encantamentos, você vai farmar por horas, e vai ver essas horas desaparecendo como fumaça, com alguns cliques que você vai dar pra tentar subir os seus equipamentos. Claro, se você não for o maldito carregado, né, que consegue passar tudo porque é sortudo demais. Se você for esse cara sortudo, meu amigo, esses 3 meses podem pular aqui, ó, assim. Porque é isso que o RNG faz, né? Pra quem dá sorte, você pode potencializar e aumentar a velocidade da sua progressão. Não é o que acontece com a maioria, infelizmente. De um jeito ou de outro, as suas lágrimas de sangue certamente serão derramadas aqui, porque encantar nessa fase dói, meu jovem. Mas dói bastante. E quando você decidir comprar os seus equipamentos, você vai ficar 3 meses, 2 meses farmando pra chegar no ponto em que você quer. Isso pra muitos jogadores já é uma tortura, né? Mas você conseguiu, cara. Você farmou durante esses 3 meses, ou você cagou as suas calças todas e passou tudo ali nos encantamentos com muita sorte e você chegou na segunda camada. Você agora tem mais de 301 de poder de ataque e tá quase ali nos 400 de defesa. E agora, o que o jogo abriu pra você de oportunidade? Bem, agora você pode fazer exatamente as mesmas dungeons que você fazia antes, só que você vai conseguir fazer a hard mode com muito mais eficiência, com muito mais tranquilidade e muito mais rápido também. Os chefes da terra do amanhecer? Pronto! Agora você já tá apto a tentar o level 7. Não será confortável, mas você estará apto a conseguir vencer esse desafio que não te paga muito mais do que os 6, tá? No final das contas, a maioria dos jogadores fica no 5 e no 6 mesmo, porque é bem mais tranquilo de fazer e nesse ponto aqui você vai fazer ainda mais fácil esses chefes e a recompensa é praticamente a mesma. O 7 só será feito se você quiser vencer esse desafio pra dizer eu fiz. Como farm semanal, não é exatamente algo que a maioria faz. Na parte do PVP, as coisas não mudam muito, tá? O cenário de Sigis e de Nodes é praticamente o mesmo, você ainda não está apto a participar da guerra dos 300 contra os 300. No PVP de mapa aberto, se você quiser se arriscar nele, você provavelmente continuará sendo massacrado. Vale a pena dizer que o PVP de mapa aberto do BDO hoje é, cara, totalmente opcional. Você faz se você quiser muito fazer, você corre atrás e talvez você encontre algum PVP de mapa aberto pra fazer que não vai te dar literalmente recompensa nenhuma por isso. É apenas o prazer de tampar na porrada com as pessoas pelo mapa e fique satisfeito com isso. Aqui você abre margem pra farmar em alguns spots, mais poderosos que vão te garantir um goldzinho mais interessante. Então, você repara aqui que da camada 1 pra camada 2 não muda muita coisa com relação ao que você pode fazer no jogo, né? Não é como se abrisse uma porta com vários novos conteúdos pra você fazer. O que mais abre pra você são spots. Você vai ter um leque de spots maior pra você farmar a sua grana. Basicamente, o que você vai conseguir fazer aqui a mais é dinheiro. E dinheiro pra quê? Pra você chegar na camada 3. Na camada 3, você tá tentando quebrar a barreira dos 700 de GS, 700 de Gearscore. Esse que já foi meio que o patamar máximo pra você chegar no Black Desert Online. Quando você estava com 700 de equipamento, você fazia parte de um grupo muito seleto da sociedade, você já era considerado brabo. Agora, meio que já nem tanto. Mas ainda assim, esse é um marco que você vai querer chegar no jogo pra você, pelo menos, participar da Guerra das Rosas. E aqui, meus jovens, se você já não tiver desencanado do RNG do jogo, já tiver deixado de lado completamente as suas esperanças de encantar um item poderoso, você certamente vai derramar muitas lágrimas de sangue. Muito provavelmente, quando você chegar nesse ponto, você já vai ter entendido que a maioria dos jogadores não encanta as paradas, você só vai lá no mercado e compra, você farma por um tempinho a mais, mas você não arrisca na loteria. Você pega garantido e fica tranquilo. Mas talvez você seja o carregado, né? Que continua sendo carregado ao longo do tempo. Aí, fazer o quê? Sorte sua. Um outro ponto interessante é que, pra você chegar nesse ponto, você não troca tantos equipamentos já que você tinha. Você vai, basicamente, evoluir alguns equipamentos e trocar alguns, né? Aqui, as suas defesas, você vai tentar elevá-las pro DOO, que foi, basicamente, o que eu fiz aqui. Então, são os mesmos equipamentos num nível maior. Você vai trocar alguns acessórios, que são relativamente caros, mas, na troca desses acessórios, você vai vender os antigos que você tinha. Passando pra vocês aqui dados atualizados de setembro de 2024, nós temos, hoje, os acessórios mais brabos do jogo, que são os devorecas, disponíveis no mercado pra você comprar. Algo que não era tão comum assim, e isso já facilita muita coisa. Tendo isso em mente, você vai precisar de mais ou menos uns 210, 220 bilhões pra você conseguir aqueles equipamentos que eu mostrei pra vocês. E se você levar em consideração que você vai vender os equipamentos que você já tem, porque não tem por que você ficar com eles, isso cai pra uns 180, 185 bilhões. Dito isso, como você tá já com os equipamentos da fase 2 e já está mais forte, cara, provavelmente a sua média de farm por hora já subiu de 500 por uns 700, 800 ou até mesmo 1 bilhão por hora. É possível. Mas a gente vai ser humilde aqui e vai considerar que nesse ponto da fase 2, você tá fazendo aí por volta de 800 milhões por hora. Dessa forma, você precisaria de mais ou menos umas 230 horas pra fazer os 185 bilhões que você precisa, e novamente farmando tranquilamente aí por volta de 2 horas por dia, lembrando, né, considerando todos aqueles fatores que eu falei da fase 2, que valem aqui também, vocês teriam ali esses 4 meses secos, né, mas a gente sabe que não são secos porque você vai ter os potencializadores ali ao longo desse processo, então, cara, vamos jogar aqui uns 2 meses ali consistentes, 2 meses e meio no máximo pra você chegar na camada 3. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 7 meses farmando tranquilamente, 2 horinhas por dia ali de boa consistente, e é óbvio que se você acelerar isso de qualquer forma, você vai fazer isso mais rápido. Aqui você finalmente quebrou a barreira dos 700 de GS, você tá ali com seus 710 já, você meio que tá apto a fazer quase tudo que o jogo disponibiliza. Alguns spots se tornam mais acessíveis pra você agora, alguns dos poucos que você ainda não podia fazer agora já se tornam viáveis pra você farmar e fazer uma grana, e você agora também tem acesso à Guerra das Rosas. A Guerra das Rosas é um PVP massivo que acontece a cada 2 semanas de 300 contra 300, sem nenhum limite de equipamentos, onde você tem que ter no mínimo 700 de GS pra poder participar. O único problema disso é, você vai chegar com 700 de GS pra fazer esse conteúdo, e provavelmente você vai ser derretido como faca quente passando pela manteiga. Porque você, meu jovem, acabou de chegar na camada 3 agora, já tem pessoas que estão bem avançadas nessa camada, ou já estão na camada 4, e essas pessoas simplesmente colocam você na boca e mastigam como se você não fosse nada. Você vai entrar na guerra, talvez você consiga fazer uma coisinha aqui, outra ali, matar uma aqui, matar outra ali, mas no geral você vai sofrer bastante pra ser minimamente eficiente nesse cenário, onde tem várias pessoas consideravelmente mais fortes que você. E aqui talvez seja o momento onde as suas lágrimas comecem a sair dos olhos novamente, porque você vai perceber que você lutou tanto pra chegar na camada 3, e ela não te liberou tanta coisa assim, e agora pra você ser eficiente nessa camada 3, você vai ter que talvez subir uma camada, mas pra fazer exatamente o que você já fazia na 3, só que fazer direito. E é aqui que você chega no mesmo lugar que muitos de nós estamos, que é, poxa, eu já consigo farmar na maioria dos spots, eu já consigo fazer uma guerrinha gostosinha ali nos nodes capados, já consigo fazer uma siege também no node capado, que é bem gostosinho, consigo fazer a arena de solare, que é um PVP ranqueado, também gostosinho que o equipamento tá ali, novamente tem acesso a maioria dos spots, o conteúdo PVP que são as dungeons, os chefes da terra do amanhecer, tanto esses como os que vão chegar, eu também já consigo fazer de boa, hum, será que eu quero realmente ir pra camada 4? E aqui, meus jovens, nós vamos falar sobre a camada 4, e a camada 4 é onde as coisas ficam bem grossas. Aqui nessa etapa você não vai simplesmente superar a barreira dos 700 de GS, você vai dominá-la completamente, eu até coloquei duas versões, uma aqui utilizando uma arma que é mais focada em PVE, e outra aqui utilizando uma arma que é mais focada em PVP, mas é basicamente o mesmo resultado, só vai mudar que uma é mais eficiente pra PVP e outra pra PVE. Reparem que os equipamentos são praticamente os mesmos que nós tínhamos antes, e olha que eu nem tô considerando a nova arma que ainda vai chegar aqui no servidor. Mas o pulo que você tem que dar aqui é um pouco mais largo, quando você saia aqui de um acessório como esse, que é um anel do ogro pen, pra pegar um deboreca tete, a gente tá falando de 20 bilhões de diferença, mais ou menos. Quando a gente fala de sair de um deboreca tete pra um deboreca pen, nós estamos falando de um salto de 150 bilhões, e isso apenas em um acessório. Ou seja, em apenas um acessório, você gastou o que você precisou pra sair da camada 1 pra 2, e quase o que você gastou pra sair da camada 2 pra 3. Isso em apenas um acessório. Você tem que fazer um, dois, três, quatro, cinco desses acessórios aqui. Novamente, claro, você pode dar muita sorte, passar os encantamentos mais rápido e acelerar essa brincadeira. E essa chance existe, mas definitivamente não é pra maioria. Nós estamos falando aqui, jovens, de um salto que talvez exija de você quase um trilhão de silver. Eu tô sendo humilde aqui, pensando que nesse ponto você tá fazendo no mínimo 1B por hora. Se você tiver que fazer 800B, nós estamos falando aí de 800 horas que você vai ter que gastar pra chegar nesse ponto. Farmando 2 horas por dia, 13 meses, meu jovem. E repare que eu nem tô considerando você levar aqui os seus equipamentos ou de god pro tete, porque aqui, meu amigo, isso aqui vai ficar salgado demais e vai aumentar ainda mais essa brincadeira. A verdade sendo dita pra você, se você não é alguém que tá disposto ou a ficar anos numa progressão, ou vai farmar horas e horas e horas por dia, a camada 4 nunca vai estar acessível pra você. Isso mostra que o jogo, mesmo dando toda a acessibilidade pro jogo, fazendo com que os jogadores novos comecem muito bem, se acelerem muito bem, e liberando grande parte do conteúdo pra esses jogadores em poucos meses, existe uma parcela bem pequena do conteúdo que tá disponível pra uma galera também que tá dedicando muito tempo ao jogo. E eu posso te garantir que esse abismo vai continuar existindo dentro do game, até pra que ele faça sentido como um MMORPG. Por mais que ele dê muita acessibilidade pra novos jogadores, por mais que você tenha acesso a maior parte do jogo em poucos meses, ainda vai existir essa porcentagem do jogo, esses 10, 15, 20% que vão estar disponíveis apenas pra aqueles cracudos que estão ali horas e horas e horas no jogo, ou injetando milhares e milhares e milhares de reais, ou tendo uma sorte absurda dentro dele. E agora eu deixo a primeira pergunta pra vocês. Vendo essas quatro camadas que eu apresentei pra vocês, e eu tentei muito simplificar essas camadas pra ficar compreensível a distância que existe entre os jogadores, você acha que essa estrutura que o BDO criou, ela é uma estrutura boa ou uma estrutura ruim? Porque eu particularmente acho essa estrutura muito da hora, mano. Eu acho muito bom que um jogador novo entre em poucos meses e ele consiga fazer quase tudo dentro do jogo e consiga olhar pra uma porcentagem pequena que ele tem que chegar só se ele se dedicar muito, se ele quiser muito, mas se ele não quiser, beleza, ele tem ainda um monte de coisas pra ele fazer e tá tranquilo. O grande problema que nós vivemos hoje no BDO é que não existe muita motivação da galera pra chegar nesses 10, 15% da quarta camada. E esse é o grande problema da discussão do BDO hoje. Quando você olha pra essa quarta camada, você fala, meu irmão, pra quê que eu vou fazer isso? Pra ser o brabo de uma guerra que acontece duas vezes por semana? Pra ser o brabo de uma CIG que acontece todo sábado, mas que não tem ninguém querendo participar? Vou ficar aqui na camada 1, 2 e 3 mesmo, fazendo um monte de coisa que o jogo me disponibiliza? E tá tranquilo, posso ficar aqui de boa, pra quê me estressar? Honestamente, eu acho que essas camadas que o Black Desert criou montam um sistema de progressão maravilhoso, talvez um dos melhores sistemas de progressão em um jogo que é baseado em progressão do mercado. O problema é que ele esqueceu a pequena parte, a parte que mais tem que ter trabalho, a que você tem que dedicar meses, dias, horas ou uma infinidade de dinheiro pra conseguir chegar lá, é a parte que menos interessa no jogo, é a parte que menos tem atividade, é a parte que menos tá trabalhada. Esse é o grande problema do jogo. O Black Desert Online talvez é o único MMORPG que tem o endgame acontecendo no midgame. Maneiraço, né? Então se você for começar no Black Desert Online, comece tranquilo, cara, porque em poucos meses você meio que já vai estar no mid-endgame. Vamos colocar assim. Enquanto isso, a gente continua acompanhando pra ver o que ela vai fazer com os 10% do jogo, com os 15% do jogo, com aquela parcela da comunidade que tá lá no topo, grindando com poderes absurdos, mas sem ter aonde utilizá-los. A gente vai acompanhar aqui. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam da nossa cebola de progressão do Black Desert Online. Concordam? Não concordam? O que vocês acharam dos valores? Eu tentei fazer o melhor possível pra simplificar esse raciocínio, tá? Se vocês vierem aqui nos comentários com muitas complexidades, cara, se mudar muito os valores que eu coloquei, beleza, mas se não, o objetivo aqui não é falar com veteranos, mas sim com pessoas que possam entender o BDO, mesmo sem jogar o BDO. Então se você achou que fez sentido, deixa aí nos comentários, se não, comenta também. Desenrola aí o que você achou dessa brincadeira, deixa um like, dislike, compartilhamento, tudo é extremamente válido aqui pra gente jogar esse vídeo pra frente. Se você é novo aqui no canal, gosta de ficar ligado em tudo que acontece no mundo dos MMORPGs, não deixe de se inscrever aqui no canal e interagir com ele, cara. Isso é extremamente importante. E marca todas as notificações nesse sininho maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal, todos vocês que me apoiam financeiramente e me ajudam demais a seguir adiante com o trampo que eu faço aqui. Nós temos planos pra membros a partir de dois reais e vários conteúdos exclusivos pra cada um dos tiers que eu tenho aqui. E no tier 5 tem um conteúdo exclusivo pra você que quer ser gerador de conteúdo, que já é gerador de conteúdo e está buscando por informações em como melhorar e ser mais eficiente nisso, especialmente aqui nesse ramo de games e MMORPGs. Pro tier 5 eu posto de dois a três vídeos semanais com dicas, sugestões e informações importantes que eu acho que são produtivas, que vocês podem fazer, coisas que eu tô fazendo que deram certo, coisas que eu fiz que deram errado. mensalmente eu posto relatório financeiro com tudo que eu ganho em cada uma das plataformas pra te dar um panorama real de quanto dinheiro dá pra fazer com os números que eu tenho. É um conteúdo muito valioso pra você que tá entrando nesse mundo de geração de conteúdo. Então, veja aí qualquer um dos planos de membros que é interessante pra você e seja bem-vindo. E muito obrigado a todos vocês que já são membros. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, nosso canal Games Afundo lá tá de vento em poupa, um canal mais focado em jogos single player, em jogos de escopo menor multiplayer. Então, se você curte análises minhas pra esses jogos também, cola lá no canal Games Afundo que tá maneiraço. Links na descrição pra ele e pra todos os outros canais do nosso Ghosts Verso. Na descrição você também encontra link pro meu TikTok, meu Instagram e meu X. Beleza? Siga aí o que foi interessante pra você e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço pra vocês e eu fui. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri